Quero mandar um alozão aqui pra minha família barrense A galera que me dá todo o apoio Aonde de repente você chegou em minha vida Andava tão abatida, fez ela mais colorida A gente tinha tantos sonhos parecidos Alguns deles proibidos de você ficar comigo De repente você mudou, nunca mais me procurou Eu não acredito que tudo acabou Quantas vezes já brigamos, até já nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse marrento tá morrendo de saudade, amor De repente você mudou, nunca mais me procurou Eu não acredito que tudo acabou Quantas vezes já brigamos, até já nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Saudade da minha pequena eu tô Alô meu parceiro Diego Nova Lina Tamo junto Falou que tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tudo não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar A perna fica bamba Até saudade eu vou parar na tua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Falou que tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tudo não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar A perna fica bamba Até saudade eu vou parar na tua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Música Música Meu amigo Jesse Valde, São Paulo Toda a família da floresta Aquele abraço, tamo junto Música 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 Errado eu perguntava a todo instante Música 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 Eu vivo fingindo que já te esqueci Mas tudo muda quando a gente se vê Música 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 Eu digo que não, que não vou insistir O meu coração pede pra te procurar Por agir errado é bem feito pra mim Se tenho mesmo é que te amar Sou capaz de negar e jurar De falar que você nem me faz falta Mas se você me olha Eu não resisto Você causa E se você me toca Eu fico perdido Você causar Mas se você me olha Eu não resisto Você causar E se você me toca Eu fico perdido Você causar Eu não resiste Eu não resisto Alô meu parceiro João Máximo, que canção linda meu querido Com esse teu olhar você me enfeiçou E me fez refém desse teu amor Não me leve a sério com essa paixão Você sempre acaba com meu coração E no fim das contas quem sofre sou eu E quanto tempo mais quer me deixar assim Perdido nesse amor sem lembrar de mim Eu não vou ser estravo do seu coração A minha vida foi sempre essa paixão E agora quem não vai querer você sou eu Eu não quero mais viver assim Junto a você e longe de mim O meu coração já te esqueceu Pelo bem do nosso amor eu sou mais eu Eu não quero mais eu E quanto tempo mais quer me deixar assim Perdido nesse amor sem lembrar de mim Eu não vou ser estravo do seu coração A minha vida foi sempre essa paixão E agora quem não vai querer você sou eu Eu não quero mais viver assim Junto a você e longe de mim Junto a você e longe de mim Junto a você e longe de mim O meu coração já te esqueceu Pelo bem do nosso amor eu sou mais eu Junto a você e longe de mim Junto a você e longe de mim Eita chameguinho bom Senhor Cébolas, doutor, deão e Evanil, salve Artes e cor, Ari Ribeiro Meu parceiro Arim, São Paulo Senhor Meu parceiro Márcio da D20 Campo Alegre de Luz Somos juntos Música 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 Falouzão pra galera de Caraíba e de Santa Tereza Que curte aí todos os acordos da Corredão e Evanilson Aquele abraço, senhor! Alô minha moçada da Verde Nossos, Piauí Meu parceiro Amarim do Paes Nandinho Segura! Alô Milton Tomó, segura! Alô Milton Tomó, segura! Alô Milton Tomó, segura! Manda a luzão pro vaqueiro Zé Bonfim Meu amigo Valdemar Autofestos Gonçalves As vezes fico lembrando o que eu fazia antigamente Nunca vem cavalo bravo, dava queda e foi valente Só sinto o cheiro da rama, deitado em uma cama Velho e cansado e doente Lembra as noites de novena, de forró e cantorim A gente tomava banho, ver se a roupa ia sair Ia pra festa, brincar, dançar, forró namorar Só voltava no outro dia Hoje já não bebo mais, não danço e nem na morte Ah, se o tempo voltasse eu peço adeus e implor Vendo a velha em cima o rosto, troco alegria Eu aproveitei bastante, tudo bom que o mundo tem Fiz amigo onde passei, só pratiquei o bem Detarquei tempo ingrato, hoje velho Sinto que já, já não agrado ninguém Se a coluna não doer, se eu não senti esse cansaço Se as pernas não fossem fracas e a vista se embaraço A força não contribui, fico lembrando que fui Eu era o rei do pedaço Eu era o mais querido, nas corridas e morão Com o tempo fui me afastando, já não aguentava o rojão Tô perto de me acabar, só me resta lamentar Eita, que situação Tá ali, vaqueiro, tá ali, vaqueiro Certo, eu gosto do cordão, hein, Evanil Desde que ela veio dizer adeus Há uma nuvem negra nos olhos meus Dentro Alô, parceiro, Micael, São Paulo Toda mochada que curte o dobro do cordão e Evanil Estava fazendo algum tempo que encontrei uma donzela Se existe mulher bonita, ela era uma delas Quando essa mulher passava, os cabras se arrepiavam Só de olhar o corpo dela Fiz tudo o que podia pra chamar sua atenção Pensei nela muitas notícias com amor no coração Um dia ela passou, o nosso olhar se cruzou E eu caí na perdição Não demorou muito tempo e eu já gostava dela Ela gostava de mim, coisa perfeita era ela Como eu não tinha nada para dar pra minha amada Dei minha vida pra ela Fui feliz mas ao algum tempo Era tudo o que eu queria Não precisava de nada Pois tudo ela fazia E quando a gente se amava Meu corpo insensuava E o corpo dela tremia Vieram dias difíceis Ela não se acostumou Por mais que eu me assorçasse Pra salvar o nosso amor Parecia tudo em vão Só restou a solidão Quando ela me deixou Aí me abracei chorando Eu pedi pra ela ficar Falei do que a gente tinha Que aquilo iria mudar Mesmo assim ela se foi E só restou de nós dois A saudade pra guardar Passei um tempo perdido Sem comer e sem dormir Eu não ria nessa vida Mas motivo pra sorrir Só conseguia chorar Quase querer me matar Pelo amor que eu perdi Pra curar o meu desgosto Com nenhuma decisão Jamais pra mulher alguma Vou abrir meu coração Quero esquecer esse fato Como é cerveja e gado Nas corridas de morão Deve esquecer esse fato Como é cerveja e gado Nas corridas de morão Oh, Raquel Vamos sair com os inimigos Alô, parceiro Ina Toda a moçada da Texel Do Mercado Bahia Texel Celulares Um rapaz com sua viola Vem chegando no interior Um chapéu de boiadeiro E traje de lavrador Em um prédio em São Paulo Entrou no elevador Também entrou uma moça Igual um botão de flor A santa moça tão bela O rapaz falou pra ela Quero ser o seu amor A menina respondeu Com jeito indelicado Para mim você não passa De um mendigo conformado Você com essa viola É um caipir atrasado Não tem onde cair louco E quer ser meu namorado Só fico com gente nobre Você é um rapaz tão pobre Não namoro ferrapado Um rapaz muito educado Então disse pra menina Ando com essa viola Pra cumprir a minha sina Mas sou muito caprichoso Só tenho prédio de esquina Para mim você não passa De uma falsa granfina Onde moras não é seu Esse prédio aqui é meu Você é minha inquilina Me chame como quiser De caipiro ou de roceiro Esse chapão representa O troféu dos boiadeiros Ando com essa viola Porque sou bom brasileiro Atrasou seu aluguel Vim receber meu dinheiro Cumpra melhor seu dever Sinta orgulho de ser Inquilina de violeiro Me chame como quiser Me chame como quiser De caipiro ou de roceiro Esse chapão representa O troféu dos boiadeiros Ando com essa viola Porque sou bom brasileiro Atrasou seu aluguel Vim receber meu dinheiro Cumpra melhor seu dever Sinta orgulho de ser Inquilina de violeiro Eu errei o seu nome Assuma a besteira que eu fiz Entra meu pão de queijo Gostoso de Minas Gerais Se eu dizer que é uma prima distante Que veio do Pará Com a amiga da infância Que namorou meu irmão Se eu dizer que é uma gata gostosa Também não vai dar Você é a delícia Que mora em meu coração Até posso inventar Algum rolo em outro país Com uma personal Que cuidava de mim no Goiás Eu errei o seu nome Assuma a besteira que eu fiz Entra meu pão de queijo Gostoso de Minas Gerais Alô meu parceiro Dadá Aquele abraço meu velho Bora Ramon Bora Bernadine E toda a galera aí do bar Vai embora minha beleza Me deixou na maior tristeza Vai embora minha beleza Me deixou na maior tristeza Vai embora coração Eu não Eu não Eu não Porque só me faz chorar Chorar Vai embora coração Eu não Eu não Porque só me faz chorar 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 Vai embora coração Vai embora coração Eu não Eu não Eu não O que só me faz chorar 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 Vai embora coração Vai embora coração Eu não Eu não O que só me faz chorar 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 Autoelétrica Carvalho A organização Meu parceiro Chibileno Darley Mecânico Mecânico em geral Abraço meu velho É meu maior desejo É de te ver feliz Com outro alguém Que te queira bem Como eu te quis É meu maior desejo É de te ver feliz Com outro alguém Que te queira bem Como eu te quis Boa 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 meu passarinho Quando sentir saudade Pode voltar ao ninho Boa 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 meu passarinho Quando sentir saudade Pode voltar ao ninho Um alôzão pra minha galera Da Lagoa do Peixe Um abraço pro meu avô Seu Arthur Boa 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 Nesse poema se nota que a força da prepotência Os sintomas do rancor e rumos da violência Se tornam desordenados na hora que são tomados de encontros da inocência Um garotinho brincava na frente da moradia Enquanto seu pai voltava dos aveiros que fazia Encostava com carinho um automóvel zerinho que comprou naquele dia Puro com a inocência de uma criança não sabe Essa criança caiu como qualquer outra cai Frágil de raciocínio com pedaço de alumínio riscou o carro do pai E continuou riscando sujando o carro de bar Quando seu pai viu aquilo ficou bastante enraivado E com gesto de vingança pegou a mão da criança e bateu com força no carro Feriu a mão da criança com a pancada brutal E daquele ferimento deu o teto um grande mal Foi o menino coitado pelo mesmo parevado As pressas pra hospital Chegando no hospital não existe outro jeito Amputaram do garoto o seu bracinho direito O pai sem pedir desculpa sentindo o peso da culpa Fervendo dentro do peso Voltaram do hospital lamentando a cada parte A mãe sentindo tristeza e o filho faltando um braço O pai na sombra da calma queimando o manto da alma Na fogueira do fracasso Em casa perdeu o rumo de tudo quanto fazia Não olhava mais pro carro, não comia e nem bebia Debruçando numa mesa Ouvindo a voz da tristeza Gemendo na moradia Um dia estava chorando Sem ter sossego e nem paz Veio seu filho enxugar Seus prantos sentimentais E disse assim, papazinho Quando eu crescer, meu bracinho Seu carro eu não risco mais Quando ouviu essa frase Não pude mais suportar Preparou o suicídio E disse, eu vou me acabar Minha viagem está pronta Irei pagar minhas contas O tanto que Deus cobra Minha viagem está pronta Irei pagar minhas contas O tanto que Deus cobra